Se você enxergou, perdoe-a, porque só assim você vai ficar livre desse vitimismo, que é um poder broxante do vitimismo. Tira todas as suas capacitações, atrofia seus dons, engilha, como a gente diz lá no Norte, engilha, faz aquela coisa que podia ser ampla, fica igual uma mão que você deixa na água, há muito tempo ela vai engilhando, vai perdendo o poder epidérmico da pegada, ou uma coisa que você coloque num ambiente em que ela murcha. Essa sua auto-vitimização faz de você uma espécie de maracujá velho. Sabe maracujá velho? Maracujá de gaveta. De gaveta. É, aquele cara que ninguém quer chupar, meu amigo. Não serve para fazer suco nenhum. Não tem significado, não tem sentido. É para jogar no lixo. Então, perdoe a sua mãe e pare de se auto-vitimar.